O Bazar do Gama, que já oferece peças acessíveis com preços entre 50 centavos e 100 reais, está com descontos ainda maiores durante a semana de liquidação. As peças de inverno estão com 50% de desconto, enquanto as de verão têm um desconto de 30%. O objetivo principal é, nós precisamos de dinheiro, é a arrecadação de verbas mesmo para manutenção da casa. Nós estamos com um grande volume de pacientes, grande mesmo, e aí para manter esse projeto a gente precisa de receita. A Casa de Apoio Gama tem um fluxo diário de mais de 50 pacientes, além dos acompanhantes, destacando assim a importância do Bazar. Nós saímos de uma média de 26 mais ou menos pacientes hospedados na casa para 40, 50 também toda semana. Então, isso é café da manhã, almoço, jantar e transporte de ida e volta ao hospital. Então, é uma despesa que vem aumentando também para nós. A semana de liquidação do Bazar do Gama segue até a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e do meio-dia e meia às 5h30 da tarde. Ao comprar as peças do Bazar do Gama, os clientes não apenas adquirem roupas novas e seminovas de boa qualidade, selecionadas com cuidado, mas também contribuem para uma boa causa. Quem vem e compra sempre vai voltar, porque realmente tem peças bem... Semana passada a gente recebeu um grande volume de doação de lojistas, então por isso também possibilitou fazer essa ação, né? Então, venha que vai valer a pena.